Fala galera, aqui é o Abbott e hoje a gente está de volta com mais um vídeo de Ler e Samanta. Nesse joguinho que eu sou um carinha feito de pano, um quadradinho feito de pano, estou em busca da minha namoradinha que foi soprada pelo vento, cara. Veio o vento, soprou ela, porque ela é muito levinha, né? Ela é feita de pano também e foi levada pra longe. E o meu objetivo é ir passando por fases madeironas e encontrar a minha namoradinha. Então bora lá, bora continuar. Seguindo aqui, eu sou o George. Se você não assistiu o primeiro episódio, é só clicar aqui nesse card aqui em cima e assistir. Bora lá. O George é um carinha feito de pano que pesa aproximadamente 100 gramas. Está numa veitura procurando a sua namoradinha. Então seguindo aqui. Um George combinado com o outro George pesa 200 gramas, o que é óbvio. Claro, né? Um George pesa 100, o outro 100, dá 200. Aí, ó, pesa 200, daí eu fico mais pesado e caio. Beleza. Ih, eu tenho que deixar um George ali, mano. Beleza, um George vai ficar ali e o outro aqui. Eu vou sair daqui e vou aqui. Ah não, mano. Pô, e eu tenho que levar o George. Vai, George. Aperta aqui. Ih, agora pra cá vai cair? Aqui vai descer, boa demais. E virando esse daqui, eu vou conseguir passar por aqui? Era isso mesmo, cara. Virou. Pulou aqui e pegou todas as letrinhas. Vem, amiguinho. Você fica aqui e eu venho aqui. Agora eu vou pisar aqui e eu vou vir com o outro George e me fundir aqui pra passar aqui do azulzinho, cara. Seguinte, ó. Se você tá curtindo essa série maneirona de Wery e Samantha, desce aqui embaixo, deixa o like do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e seja um inscrito maneirão do canal Abut Gamer. Vou rir. Parabéns, Abut. Boa demais. Boa demais. Pisou com o azulzinho, ergueu. Ih, rapaz. Foi. Ah, consegui. Boa demais. Agora eu me separo. Vou aqui e o amigão aqui. Fase completa. Bora continuar com a estrelinha e peguei todas as letras. Historinha. Muito grande a historinha, cara. Vamos continuar sem ler a historinha. Caraca, quem que é esse cara aqui, mano? Será que é meu pai? Gigantesco? Muito maior que eu? Pega todas as letrinhas. Boa demais. Beleza. Pega outro George. Boa demais. E agora eu tenho que ir só com o George. Quando tá vermelho, eu vou com um. Quando tá azul, eu vou com os dois. Cara, será que eu preciso empurrar isso daqui? Ih, mano. E tem que vir com os dois? Nossa, cara. Mas provavelmente eu vou precisar daquela bolinha lá de pelo, cara. Bolinha de linha, né? Então eu tenho que vir com os dois Georges aqui. Juntar eles e empurrar. Cara, eu acho que eu precisava deles pra... Não, cara. Vamos, Abut. Empurra aqui, cara. Pronto, velho. Agora vem aqui e continuo empurrando a bolinha de linha pra subir aqui, ó. Foi. Ih, demorei demais. Caiu. Foi. Boa. Foi. Boa. Foi. Boa. Legal demais, cara. Seguinte. Se divide. Porque tá pedindo pra se dividir. E vamos vir aqui pegar todas as letras. Porque o objetivo é eu pegar todas as letras com o Georges. Tá demais. Se eu fosse com os dois, eu ia afundar e ia acabar caindo, mano. E agora? Ih, rapaz. Será que eu tenho que vir aqui? Não. Calma. Não. Voltei tudo. Calma, mas tá perto. Eu acho que eu preciso subir em cima do pente sem relar nas cerdas do pente. Ah, rapaz. Tudo se usa a cabeça, é. Pra tudo nessa vida, você usa a cabeça. Boa demais. Caraca, boa demais, mano. Agora eu tenho que pisar com o vermelho. Aqui. Dá carona pro amiguinho, velho. Boa demais. Tudo em equipe. Bateu aqui. E agora? Será que eu morro? Ah tá, acho que ia morrer. Agora os dois se juntam e vem aqui. Ai, não. Olha agora. Nossa, cara. Tem que ir só de vermelho, ó. A importância é de você seguir as cores, ó. Se é vermelho, eu preciso ir com vermelho. Boa demais. Agora eu venho aqui e completo a fase, pegando todas as letras. Estorinha. Ei, muito grande. Beleza, continua. Bora lá. Caiu aqui. Boa demais. Achei o amiguinho, o Jorge. E galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá curtindo o vídeo. Primeiramente, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui mais nos comentários. Jogo maneirão. Jogo maneirão. Porque, mano, esse jogo aqui é muito maneirão, cara. Vamos continuar. Aqui, ó. Aqui eu já preciso estar com o meu amigo aqui, ó. Já preciso estar com o meu amigo aqui, mano. Ai, consegui. Jogo maneirão é a nossa palavra secreta. Olha, aí peguei o azul, mano. E agora, cara? Vem sozinho, né? Chamou. Estou solitário. Nossa, velho. E agora? É só pular. Que de boa, mano. Dava pra eu vir sozinho. Dava pra eu vir com o meu amigo mesmo. Não precisava ter vindo sozinho. Aí, ó. Junta todo mundo. Vira roxo. Será que tem alguma cor depois do roxo, cara? Até agora eu só achei três amiguinhos. Mas eu acho que tem mais. Aí, cara. Boa demais. Aí, cara. E agora? Dá pra passar? Mano, engraçado que um pente me elimina. Vou rir. Não vou rir. Boa demais. Aqui gira. Beleza. Aqui. Eu passo aqui. E aqui. Beleza. Não estou entendendo nada. Ativei todos. Alguma coisa vai dar aqui. Alguma coisa vai dar certo. Ah, eu acho que era só fazer isso, né? Aí, ó. Aí, rapaz. Deu certinho. Pulou aqui. Caiu aqui. Agora eu tenho que ir de vermelho, ó. Separou. E vamos de vermelho. Engraçado que ali tem que ir de azul, né? Então, eu tenho que pular com os dois vermelhos. Pulou aqui. Pulou aqui. E vem aqui. E apertou aqui. Agora venho aqui. Ah, não. Aqui tem que ir com os roxos, cara. Caraca, velho. Vamos mortar, então. Vamos juntar. E vamos com os três Georges. Morri. Eu não acredito nisso, mano. E agora, cara? Não, mano. Tem que ir um de cada vez? Que chato, cara. Tem que ir um de cada vez? Olha isso. Que chatice. E não posso morrer, hein? Vamos com um de cada vez. Aqui na ponta. Acelerou e pulou. Quase que eu morri. Pulei. Boa demais. Cooperação de Georges. Então, os três Georges pesam 300 gramas. Boa demais. E já juntou. E já pulou. Boa demais. E agora tem que ir com o azulzinho. Juntou. Vamos finalizar a fase, mano. Boa demais. Fase completa. E peguei todas as letras. Todas as letras do próximo level precisam ser coletadas para revelar a história. Beleza? Mas então, galera, é a seguinte. Se você gostou desse vídeo, maneirão. E quer que eu continue essa série de Where e Samantha? Onde está Samantha? Que é minha namoradinha. A namoradinha do meu amiguinho feito de pano. Você deixa o like, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.